E aí ó, é o de topete e esse mais clarinho que tá pigmentando agora, são os dois que fechou, eu vou até um que eu trouxe fora, aí esses dois vim que é filhote. Olha só, eu vou até um que eu trouxe fora, 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 eu vou até um que eu trouxe fora,